Bom dia a todos. Conforme determina o artigo 35 do regimento interno e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão em Minas e Energia destinada à eleição do presidente e vice-presidente. Quero registrar a presença dos deputados. Tiago Rangel e Bernardo Rossi. Foram apresentadas as candidaturas do deputado Tiago Rangel para presidente e do deputado André Correia para vice-presidente. Como votam os senhores deputados? Tiago Rangel, presidente. Vice-presidente André Correia. Tiago Rangel, presidente. Vice-presidente André Correia. Acompanho os dois. Tiago Rangel e André Correia. E é uma honra para mim passar a presidência da comissão para você, meu irmão. Deus abençoe que faremos, tenho na certeza que faremos um excelente trabalho. Bom dia a todos. Ao assumir a presidência de Comissão de Minas e Energia, quero agradecer o presidente da casa, deputado Rodrigo Barcelá. Quero agradecer a todos os colegas, todos os pares aqui dessa casa. É um momento de muita alegria, uma realização pessoal. E podem ter certeza que nós iremos dar o máximo da gente para que a gente possa contribuir aqui e desenvolver um bom trabalho na Comissão de Minas e Energia. Passar a palavra para os colegas deputados que quiserem falar. Bom dia a todos, agradecer a presença da equipe, de cada um dos deputados, da equipe dessa casa, que está aqui trabalhando nessa sala de comissão. Cumprimentar nosso deputado Delaroli. Parabenizar, Thiago Rangel, já no primeiro mandato, presidir uma comissão tão importante como a Comissão de Minas e Energia. Essa comissão, ela acompanha, ela fiscaliza, ela rege, ela vai estar dando parecer de qualquer projeto relacionado à energia no geral, a sustentabilidade, a energia alternativa, a energia já existente. E estaremos também fiscalizando e acompanhando o cumprimento de diversos contratos. Eu sou de uma região, que é uma região que sofre muito com a energia elétrica. Estou dando aqui só um pequeno exemplo. E existem diversas companhias, existem diversos agentes que poderiam estar somando, simplesmente no cumprimento de um contrato, simplesmente no cumprimento da sua obrigação. Ontem eu falei de um tema, não tem a ver com essa comissão, mas que é sobre a CONSER, o quanto ela vem lesando o usuário, enfim. E aqui a gente pode estar falando e contribuindo, e somando, e ajudando a população. É uma cidade impulsionada pela economia, pelo comércio. E muitas vezes a gente vê uma queda de energia elétrica numa cidade turística, a qual fica um final de semana, fica um dia inteiro sem energia elétrica. Então as pessoas deixam de ir para esse município. A gente pode falar de diversas outras situações. Então, assim, eu quero dizer, presidente, que você pode contar comigo, porque essa é uma comissão muito importante para ajudar a vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Você conte comigo. Obrigado ao deputado Bernardo Rossi. Pode ter certeza que juntos nós iremos desenvolver um trabalho excelente aqui nessa comissão. e passar a palavra para o deputado Delarois. Eu quero dar os parabéns a você, meu amigo, presidente dessa comissão. E essa comissão vai ajudar muito o meu município, que é o município de Itaboraí. Já visto que a cidade lá foi sucateada, na época, pelo Gaslubi, não, na época, pelo Comperge. E hoje o Gaslubi está reacendendo a esperança do nosso povo. Então, eu conto com os senhores para lutar firme junto comigo, para que não aconteça o que aconteceu no passado com a nossa cidade. E pessoas até se suicidaram, porque investiram e nada aconteceu. Presidente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a nossa comissão e vamos para cima. Obrigado, deputado Delarois. Eu quero aqui anunciar os horários das reuniões ordinárias. Ficarão agendadas para toda quarta-feira, às 13h30. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa reunião. Perfeito. Um abraço, um abraço.